Bom dia galera do canal beleza? Vamos aí já abrir uma boa parte do platô. Cadê um barranco aqui de vários 3 metros. Vou tirar nessa linha aqui agora de manhã pela manhã. Pra depois abrir outro corte aqui em cima aqui ó. Cortar de lá e jogar pra dentro do explotador pra depois poder tirar também, ali depois vai fazer um cortecinho. Tá, eu tô abrindo bastante aqui já. Apesar até que nessa tarde. Eu quero mandar um abração aí, um salve, o Evaldo Francis. Evaldo, aquele abraço aí. O Donato Costa também, Donato. Aquele abração pra você Donato. Um abraço a todos os inscritos do canal aí. Um forte abraço ao Rodrigo da Reto. Obrigado por vocês terem inscritos no meu canal. Quem não é inscrito aí, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Se puder dá aquele joinha lá. Eu agradeço, obrigado. Obrigado. Obrigado aos meus 938... 948 inscritos. Muito obrigado aí. Chegando aos mil aí, galera. Vamos que vamos. Mandar um abração. Mandar um abração aí pro Cláudio Lusa. Fábio Operador. Pro meu irmão Flávio. Pra minha namorada Cris. Beijão. Pro Mário da Patrol. Pro Leonardo da Carregadeira. Pro Cidione da Carregadeira. E pro meu grande amigo aí, o... Donato, já falei. Um abração pro Donato aí. E é isso aí, galera. Vamos que vamos aí. Então, trabalho aí. Vamos iniciar esse corte aí. Depois que eu vou fazer esse vídeo. Acho que vai ser vídeo final aí de trabalho. Entendeu? E é isso aí. Mandar um grande abraço também pro Edu Máquinas aí, galera. Edu Máquinas e Saulo das Máquinas Pesadas. Saulinho. Aquele abraço aí. Excelente vídeo. A todos vocês aí que tem um canal aí que fazem um vídeo que eu tô acompanhando aí. Um abraço aí. Um abraço pro Cigo Patroleiro também. Pro Brutus da Caçamba de Casimiro de Abreu. Um abraço. Show. A todos os inscritos do canal aí, galera. De A a Z. Eta Escavadeira de Aço. A gente vai lembrando aí. A gente vai falando aí. Vamos junto aí. Abraço pro Hélio, pro Bebezão Silva. Pro Edivan. Edivan. Abraço aí, Edivan. Abraço a todos. A todos. É que não dá pra lembrar o nome de todo mundo, galera. E não fiquem chateados do que eu falei. Do que eu falei. Do que eu falei no próximo vídeo. Só mandar um salve lá. Que eu dou um salve pra vocês aí, tá? Então é o que eu sempre digo, galera. Não saia daí. Continue acompanhando o vídeo. Vamos que vamos. do canal, beleza aí? Vamos aí, ó. Enchendo a garrafa aí. Beber água. A gente aí. Vocês estão começando aí. Vocês estão começando trabalhando com máquina, galera? Lembre bem. Se hidrate bastante. E protetor solar, hein? Pra quem trabalha em máquina aberta aí. Desgabinado. Entendeu? Se cuidar aí, galera. É, galera. Tá abrindo o platô já. Tá bem. Abri bastante aqui já. Demora, porque só tem um caminhão pra puxar terra. Aí, como eu disse pra vocês. Tô cortando ali, ó. Pra mim, depois, ir lá fazer aquela... Aquela outra caixa lá em cima. O caminhão tá parando aqui. Tô... Enchendo o caminhão por aí. Tô cortando aí. Probleminha crônico da Randon, né? Aí, ó. Teve que vir aqui pra soldar isso aqui agora. Tava mijando o óleo hidráulico aí. Esses dias já teve que costurar aqui. Outro dia já costurou lá do lado de lá, ó. Outro dia já teve que costurar desse lado aqui, ó. E agora hoje desse aqui. Tava mijando o óleo hidráulico aí. É um problema muito crônico em Randon. É... São poucas Randon que eu conheço que... Não tiveram esse problema. A grande maioria da Randon... Dá esse vazamento... No cilindro de giro. É crônico. Vamo que vamo. Continua assistindo o vídeo aí, galera. O motorista tem que ser ninja. A roda do caminhão vai lá fora da estrada lá. Onde já tive que rebocar ele porque... Sobrepassou a estrada. O motorista tem que ser naturalmente... Tira! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A хотação da CIDADE NO BRASIL Eu vou ter que bater o material de lado, não tem jeito não, e a máquina aqui chora mesmo, não tem jeito. Vou trabalhar assim até eu precisar dar tombo na pá. Quando eu começar a dar tombo na pá, aí eu tenho que parar e começar cortando reto. Aqui eu estou abrindo uma praça para estabilizar a máquina aqui em cima. Já estou aproveitando e já fazendo o rebaixo. Basta abarrar com estreimento de altura. Aqui já não está indo mais. Vou aproveitar o que eu puder aqui. O joelho fica prensado enquanto é uma vaca, porque você tem que segurar, porque é íngreme. Vai abaixo, tudo só ajuda, galera. A máquina dobra de força, parece até um trator de esteira. Aqui eu tenho que levantar a pá, já não posso cortar muito, porque já é um nível ali, naquele bergalhão. Aí ela não está subindo mais. Mais uma vez. Quando ela nem sobe. Então é daqui para baixo mesmo e estabilizado ali, já começar a cortar. Vou tentar do lado da Pirameira aqui, tenta subir para fazer o mesmo. Esquita. Já está indo mais. Vamos para baixo. Vamos ficar só para baixo. Vamos ficar rolando mais. E aí vai errando mais. A gente está para o mesmo. Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! Não posso ainda descer aquela pirambeira ali se não, né? Nem sei onde vai parar lá não, galera. Tem que subir mais um pouquinho. Tem que ser, né, galera? Uma paciência. Reta escavadeira não adianta você se estressar. Certa das horas que estressa. Certa das horas que estressa, mas não adianta você se estressar muito e querer fazer uma coisa enorme que não adianta. A máquina tem que ser no talento, na calma. Muitos serviços a gente faz na correria, mas muitos a gente tem que fazer no talento. Isso não dá certo, não. Tá igual o trato com a disteira, cara. Vai vendo aí. Se ela sobra, pode tirar mais da derola aqui, ó. Tem que ajudar a empurrar a pá. E lembrar, galera, pra trabalhar em lugar assim, tem que trabalhar com o talento acima de meio, hein? Trabalha muito com o talento vazio, não. Então, acabar o combustível num lugar desse aí, tem que tirar a entrada de ar. Muitas vezes a lâmina tá levantada do chão e você acaba passando um susto aí. E aí Felizmente, você sabe, tá, gente? Pega serviço bom Lá também pega Serviço meio Vamos falar com o outro, atravessado Mas tá bom Vai fazendo aí Deus ajuda a gente É galera, aqui agora praticamente é cortando reto Não tem outra opção Eu tenho que jogar a traseira da máquina pra cá Eu vou tentar dar mais um cortezinho É jogar a traseira da máquina pra cá ou pra lá Começa a cortar assim Depois manobra a máquina e corta assim Eu tô quase a paga galera Mais uma subidinha Tá bom aí Só não pode atrapa Fica atravessado e pendurado no mundo, isso aí você tá enrolado. Esse corta eu não quero, porque eu vou passar um pouquinho mais pra cá. Aí eu estabilizo desse lado e começo a cortar do outro. Isso aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou atravessar essa máquina aqui, ó. E vou ter que começar a abrir uma praça aqui em cima. Não tem jeito. Sempre caçando a embarcada pra baixo. Ó, agora eu vou abrir. Apola ela. Estabiliza a máquina primeiro. Se fosse um trator de esteira, ia lá em cima e voltava. Se você ficar reto, não dá pra fazer. Agora, galera, eu vou cortar daqui, do nível ali, ó. Encher isso pra cá. Depois eu abro a máquina aqui e corto aqui pra cá e vou abrindo espaço. Corto pra lá e corto pra cá, corto pra lá e pra cá. Aí você vai estabilizando a máquina em cima. Entendeu? Vamos abrindo aí, ó. Agora tem que fazer isso. O nível que eu quero é aquele lado do vergalhão, ó. Então, ó. Já corto no nível que eu quero. Aquele nível ali, ó. Então, dali pra cá, eu tenho que ir cortando e ir pra dentro aí. Tem aquela árvore lá, mais ou menos. Vamos ver. Show, galera. Continua assistindo o vídeo aí. Vamos que vamos. O cima aqui tá finalizado. Agora nós vamos descer na terra aí. É o único lugar que resta pra nós descer aí. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Vocês vão pegando o padrão lá, ó. É. Não precisa não. Esticar a lança dele pra trás, né? Rapaz, é perigoso de máquina, né? Você descer... É você descer em aterro, em lugar firme. Em aterro assim, eu não tenho nenhum tipo de medo de descer. Porque o diferencial, a roda, tudo prende. Ó. Pô, cara. Não precisa esticar a lança. Não, não tem perigo não. Pode ficar tranquilo. Aí, ó. Estão no meio do morro aí, galera. Estão descendo aí, ó. Tem perigo não, rapaz. Pode ficar tranquilo. Isso aí, o Rodrigo da Repo tá te falando isso. Seu parceiro de trabalho. Aí, ó. Tem que estragar a calçada, não tá na paz, tranquilo. Agora, o perigoso é lugar seco. Deira seca, rachou, estourou, a máquina vai. Isso não segura não. Agora aqui, ó. Tá no tipo. Aí, você vai dar uma raspada aí. Dá filé. Isso aí, galera aí. Descemos no aterro aí, tranquilo. Sem medo de nada. Agora, nós vamos tirar essa terra e prosseguir com o corte aí pra dentro. Show, galera. Continua aí, que o vídeo tá legal. Vamos que vamos. Fala, galera do canal Beleza. Quer saber como vai ficar esse serviço depois de pronto? Então, fique ligado no canal e assista o próximo vídeo aí. Tamo junto, galera.